O Alemão Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Todo mundo já conhece, e que amor já estourou Saudade da minha ex, quem é que balança o povo? Todo mundo já dançou, sai dessa coração O brasileiro cantou, quando você ouviu o grito, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, a mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Todo mundo já dançou A Fica Bom já estourou Saudade da minha ex, quem aqui balança o povo? Todo mundo já dançou Sai dessa coração O Brasil inteiro cantou Quando você ouve o grito, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, a mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O Alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, eita, show que é bom demais Aqui nessa cidade, tem uns campeuzinhos que se acha demais Canta bosta nenhuma, não faz a metade do que a gente faz Fala má pelas costas, e na nossa frente, dá um anti-amigo Vai falando, babaca, que nós tá estourado Por isso eu não li Vai ter que engolir nós Do seco e dobrado Nós desce atravessado Nós desce atravessado Nós não desce redondo Nós desce e é quadrado Nós desce atravessado Nós desce atravessado Vai ter que engolir nós No seco e dobrado Nós desce atravessado Nós desce atravessado Nós não desce redondo Nós desce e é quadrado Nós desce atravessado Nós desce atravessado Chega do nosso show, fica a noite toda com a cara amarrada Bota o zóio gordo na nossa garganta, mas não dá em nada Nós cantar de verdade não desanima e o povo gosta Quando ele vai embora com o rabo entre as pedras cantando lorota Vai ter que engolir nós no seco e dobrado Nós desce e atravessado, nós desce e atravessado Nós não desce redondo, nós desce e é quadrado Nós desce e atravessado, nós desce e atravessado Vai ter que engolir nós no seco e dobrado Nós desce e atravessado, nós desce e atravessado Nós não desce redondo, nós desce e é quadrado Nós desce e atravessado, nós desce e atravessado Alô, Morteza Seu alemão do forró, meu pão Vai, sanfoneiro, mostra como é que é, menino Vai, sanfoneiro Para, meu pão Alemão do forró, ao Rio, em GV Se eu te empurralar no meu capô, você vai ficar louco Louca de prazer Se eu te empurralar no meu capô, você vai se abandonar Bora, se acaba E fogo no ego Eu também não arrego Bora, se pegar Bora, vambora, vambora, vambora Bora se jogar Bora, vambora, vambora, vambora Se acabar, neném Só não caga já Fui! Cadê a galera do Atlético Mineiro? Do Cruzeiro? Fui! E se eu te empurralar no meu capô, você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai fugir Se eu te empurralar no meu capô, você vai se abandonar Bora, se acaba E fogo no ego Eu também não arrego Bora, vambora, vambora Bora se jogar Bora, vambora, vambora, vambora Bora se pegar Vambora, 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 vambora E tome, pá Pá Alemão Pega fogo, camarão Pá O olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e fala O olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e fala O olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar O olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e fala O olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só brincar e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Segura, vai! Segura! Essa é boa! Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só brincar e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só brincar e falar, mais olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só brincar e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só brincar e falar, me chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisazinha arrepia, me chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisazinha arrepia Como é que eu tô querendo dizer que eu sou tal Cabelo arrepiado, corpinho escultural Só ando de carrão e não tô bolidão Mas fica aí no meu plantão Aí eu pego geral Olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só vincar e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Mas olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só vincar e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Espo Agro Simbete E nome de W.A. Policiós Aô, potes Bora mais uma Alô, gatinha Vem de mim, trinque-pum Alemão do forró Sou pegador, sou namorador Eu chego no forró, eu nunca amo só Tô sempre acompanhado, tem mulher de todo lado Eu não sou de ninguém, eu sou cabra safado Eu sou cabra safado, mas quando eu começo a dançar Elas ficam louca, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, vão Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Eu sou pegador, sou namorador Eu chego no forró, eu nunca amo só Tô sempre acompanhado, tem mulher de todo lado Eu não sou de ninguém Sou pegador, sou pegador, sou namorador Eu chego no forró, eu nunca fico só Tô sempre acompanhado, tem mulher de todo lado Eu não sou de ninguém E aí? Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, com um beijo na boca Elas ficam loucas, com um beijo na boca Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Olha gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha Ha ha